Olá pessoal, tudo bem? A minha querida amiga linda do canal Alquimia dos Perfumes sugeriu a Maria Cristina fazer um vídeo sobre os 10 produtinhos top da IPSE eu recebo todos os meses a bolsinha, como vocês já viram em vídeo e vou mostrar, escolhi dentre todos os produtos que eu recebi 10 produtinhos para compartilhar com vocês top 10 ok? Então não sai daí, vem ver comigo bem, vou começar mostrando este gel, um gel de limpeza de pele pessoal que eu adorei um dos produtos que mais gostei foi este gel de limpeza, muito cheirosinho, limpa a pele muito bem fica super macia, ok? Primeiro produtinho o segundo produtinho na verdade eu recebi durante este ano dois produtinhos da mesma marca é um blush mas gostei tanto dele que escolhi os dois eles vieram em meses diferentes, claro mas eu escolhi os dois então, segundo produtinho e terceiro produtinho aqui achei muito linda a cor é um rosa belíssimo fica lindo, fica linda na pele e resolvi escolher as duas cores muito parecidas mas tem uma diferença então, segundo e terceiro produtinho o quarto produtinho da Sol Susan também um blush glow que foi este aqui rose rose que foi este blush também gostei muito foi o quarto produtinho o quinto produtinho pessoal da Tarte foi este finish powder esse powderzinho bem fininho que eu não conhecia fiquei conhecendo através da Ipsy e gostei muito o quinto produtinho o sexto produtinho da Sugar foi este powder uma cor muito bonita nem tão escura nem tão clara e adorei para contorno o sétimo produtinho escolhi esta paletinha que são cores muito bonitinhas e com ela você pode fazer uma maquiagem cores claras e cores quentes este foi o sétimo produtinho o oitavo produtinho também da Tarte foi também um blush pessoal eu recebi muitos produtos bons em blush e adorei uma cor linda foi este oitavo produtinho da Tarte o nono produtinho foi este primer da Too Faced adorei também e o décimo produtinho e o décimo produtinho este óleo hidratante que gostei muito também ok então estes foram os dez produtinhos escolhidos por Maria Cristina durante o ano de 2018 obrigada linda querida pela ideia maravilhosa de fazer este vídeo mostrando dez produtinhos recebidos na bolsinha da Ipsy quem gostou por favor não esquece de clicar no gostei de comentar de compartilhar de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito um beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e bye bye Música 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 Legenda Adriana Zanotto